Zengal o vaqueiro é 100% vaquejada No meu sertão tem curta de morão, tem festa de apartação, tem pega de boi no mato Tem vaquejada onde os vaqueiros se pegam, ao entrar no mato rezam, pedindo a Deus a benção Tem vaquejada onde os vaqueiros se pegam, ao entrar no mato rezam, pedindo a Deus a benção Abre o curral vaqueiro e salte a boiada, é tradição a pega de boi no mato Abre o curral vaqueiro e salte a boiada, a melhor festa do sertão é vaqueirada Quero saudar a toda classe vaqueira, bacara, paraibeiras, petrolândia e najá Em águas belas Itaíbe e Manare, floresta e bimiri, vem vaqueiro bom ligado Em águas belas Itaíbe e Manare, floresta e bimiri, vem vaqueiro bom ligado Abre o curral vaqueiro e salte a boiada, é tradição a pega de boi no mato Abre o curral vaqueiro e salte a boiada, a melhor festa do sertão é vaqueirada Quero falar desses heróis do Japão, fazendeiros do sertão, que fazem festa de gado Faz todo ano pra manter a tradição, é a melhor diversão, faz todo ano pra manter a tradição, é a melhor diversão As festas de vaqueirada, abre o curral vaqueiro e salte a boiada É tradição a pega de boi no mato, abre o curral vaqueiro e salte a boiada A melhor festa do sertão é vaqueirada Abre o curral, vaqueiro e salte a boiada É tradição, uma pega de boi no mato Abre o curral, vaqueiro e salte a boiada A melhor festa do sertão é vaqueirada Um cavalo desprezado do patrão Meu coxo não tem ração, nem água para beber Tudo isso por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira, de mim ninguém quer saber Tudo isso por causa de uma coceira Meu pelo só tem poeira, de mim ninguém quer saber Quando era novo, era capa de revista Fui campeão nas pistas, nas corridas de Mourão Ganhei pra festa de prata e de ouro Correndo atrás de pouco, tem medalha ao meu patrão Ganhei pra festa de prata e de ouro Correndo atrás de pouco, tem medalha ao meu patrão Depois de velho, tô por trás de uma cancela Vendo a minha cela, meus arreios estão quebrados Tô cego, não posso mais dar carreira No cerrado ou capimbeira, pra correr atrás de gado Tô cego, não posso mais dar carreira No cerrado ou capimbeira, pra correr atrás de gado A velhice aumentou a minha dor Meu dono era doutor, nenhum remédio me deu Nessa hora, a minha dor aumentava De tristeza eu chorava E ele nem me socorreu Nessa hora, a minha dor aumentava De tristeza eu chorava E ele nem me socorreu Meu patrão, sei que agora eu vou morrer Os urubos vão me comer Me rascando e beliscando E não jogue minha carcaça nos pastos Nas terras que eu fiz meus rastros Pra secar esse mano no chão E não jogue minha carcaça nos pastos Nas terras que eu fiz meus rastros Pra secar esse mano no chão Zecal, faqueiro É 100% faquejada Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Nos parques de vaquejada e nas corridas de morão O vaqueiro se prepara O vaqueiro se prepara Para ser o campeão Se o boi não cair na faixa Perde a premiação O juiz desclassifica E perde a competição Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Se o boi for a fama Descolhido pelo patrão Ele divulga notícia Em rádio e televisão E os vaqueiros se programam Porque é sua paixão O boi é liso e vaqueiro Não derruba ele no chão Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Carvaligado, eu adoro O boi é prezo e quero bem No céu entra quem merece Na terra vale quem tem Sem desmerecer ninguém Mas o boi é mandingueiro E desafia os vaqueiros No próximo ano que vem Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Puxa o boi, vaqueiro Bote o boi, atu no chão Puxa o boi no meio da faixa Pra valer, boi campeão Puxa o boi, atu no chão Fui uma festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa, encontrei logo um boato Tome cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano, ele reira igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Que o boi cigano, ele reira igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boi velho corra mais de vinte anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no murão Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no murão Cheguei no mato Cheguei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos, botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão Dei quatro gritos, botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saí andando à procura da baixada Deixando pedra e capigueira arrancada Pega ele lá dentro do grudilhão Deixando pedra e capigueira arrancada Pega ele lá dentro do grudilhão O toro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da casca da capigueira No meu chapéu, na perneira e no gibão Ficou o cheiro da casca da capigueira No meu chapéu, na perneira e no gibão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato, honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato, honrei minha profissão É 100% vaquejada É boi, é boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar boi barroeiro É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar o boi perneiro É a melhor diversão A festa de vaquejada Cavalo, mulher e gado Sempre foi minha paixão Dedico de coração Essa canção que retrata Ao fazendeiro e vaqueiro Do meu querido sertão Tenho meu terno de cor E meu cavalo arriado Nas corridas de morão E as pega de boi no mato Deixo o touro domado Amarrado no murão Essa é a grande paixão De um vaqueiro bom de gado É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar boi barroeiro É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar o boi perneiro É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar boi barroeiro É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar o boi perneiro Amo a vida do gado E na fazenda eu fui criado Sou filho de um vaqueiro Do sertão considerado Hoje está velho e cansado Record e sente saudade Porque sua vida inteira Só se dedicou o gado Parabéns o sertão Esse mil nordeste amado Por manter a tradição As grandes festas de gado Onde tem cavalo bom E vaqueiro preparado E fazendeiro que fazem Todo ano vaqueado É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar boi barroeiro É boi, é boi Entra no mato pra pecar o boi perneiro É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar boi barroeiro É boi, é boi Cavalo, bombo, ligeiro, vaqueiro Entra no mato pra pecar o boi perneiro Zé Carlos aqui É 100% vaquejada Mudar pra que se você não mudou Chorar porque se você não me amou Mudar pra que se você não me amou Chorar porque se você não me amou No início era tudo fantasia Era você que eu queria pra te amar sem sentido Se unindo os olhos brilhando com alegria Pensando no dia em viver com seu amor Mudar pra que se você não me amou Chorar porque se você não me amou Mudar pra que se você não me amou Chorar porque se você não me amou Música Mudar pra que se você não me amou Chorar porque se você não me amou Mudar pra que se você não me amou Chorar porque se você não me amou Hoje você chora triste, arrependida, já não tem prazer na vida, não soube me dar valor Não acredito no seu arrependimento, sei que foi só fingimento, você nunca me amou Mudar pra quê se você não me amou? Se você não mudou, chora porque se você não me amou, mudar pra quê se você não me amou? Se calmos aqui, é 100% vaquejada Vaqueiro traz seu destino, nasceu com capacidade, um grande herói do sertão, o Jesus abençoado Vem cumprir com a sua sina, ficou no papel marcado, nasceu pra ser bom vaqueiro e ser defensor do gado Vaqueiro bom, a gente acha nas corridas de morão e nas pega de boi no mato Vaqueiro bom, não falta nada, gado, cavalo e mulher, ele domina no las Nasci forte e preparado pelas mãos de Deus formado, da escola do divino Ele já vem de pomado pra compre com seu papel, o Jesus foi preparado Ele nasceu programado pra ser defensor do gado Vaqueiro bom, a gente acha nas corridas de morão e nas pega de boi no mato Vaqueiro bom, não falta nada, gado, cavalo e mulher, ele domina no las Porra atrás, pega e amarra, tem algum e não judia, traz por porral tem ração Tem sombra, tem água fria, seu destino tá traçado E pega a vida do gado, ele vem determinado pra ser defensor do gado Vaqueiro bom, a gente acha nas corridas de morão e nas pega de boi no mato Vaqueiro bom, não falta nada, gado, cavalo e mulher, ele domina no las Agradece a Deus do céu, nosso pai onipotente por essa graça alcançada Por ganhar esse presente, por sermos essa semente no sertão considerado Ganhei troféis e medalhas como defensor do gado Vaqueiro bom, a gente acha nas corridas de morão e nas pega de boi no mato Vaqueiro bom, não falta nada, gado, cavalo e mulher, ele domina no las Vaqueiro bom, a gente acha nas corridas de morão e nas pega de boi no mato Vaqueiro bom, não falta nada, gado, cavalo e mulher, ele domina no las Vaqueiro bom, não falta nada, gado, cavalo e mulher, ele domina no las Tá tão difícil de eu criar meu gado e viver aqui no meu sertão Tá tudo seco que chega da dó Vendo meu gado morrer, dói meu coração Tá tudo seco que chega da dó Vendo meu gado morrer, dói meu coração O meu cavalo já não tem mais força Pra correr boi lá na laquejada Tá tão magrinho que chega da dó E molhado de suor Impedindo água Tá tão magrinho que chega da dó E molhado de suor Impedindo água Minha família toda ferreada Toda preocupada e nada de chover Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira Pra gente comer Tô me virando Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira Pra gente comer Já me falaram Tô me virando de toda maneira Tenho certeza que nosso senhor E nunca me faltou E nunca me faltou Mas por enquanto Mas por enquanto a gente vai seguindo Rezando e pedindo Todo dia orando Não sou de pedra e não sou de aço Por isso eu termino Essa canção chorando Não sou de pedra e não sou de aço Por isso eu termino Essa canção chorando Não sou de pedra e não sou de aço Eu vou contar uma história E a fato que aconteceu Que um poeta no destino O que aconteceu Apoio Delicado Pobre 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 Foi o rei Foi o rei das vaquejada Ao gado se dedicou A morte de cara véia Do nordeste chorou As festas de vaquejada Onde a vaqueira amafou Nos palcos faz homenagem A este poeta cantor Já a preta ainda chora, por não ter explicação Foi tudo tão de repente, essa tua é o tentação Até hoje na verdade, ninguém sabe a razão Porque mesmo o cara véia, toma essa decisão A sua família chora, às vezes de separação Seus fãs choram quando escutam as suas lindas canções Realizava seus sonhos, com muita dedicação Porque foi de cara véia, se matou com as próprias mãos Se foi o herói do gado, muitas saudades deixou Seu destino foi marcado, e rasgou o criador Fez o seu papel na terra, foi um vaqueiro fiel Hoje está junto de Deus, fazendo festa no céu Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Quem é o vaqueiro que tira o leite do gado Entra no mato fechado, entra no mato fechado Entra no mato fechado, honra a sua profissão Esse vaqueiro, amar vida do gado, corre com as vaquejadas E nas corridas, pimpurão Esse vaqueiro sou eu Quem é o vaqueiro que por Deus foi preparado Nasceu pra derrubar gado, nas capinga do sertão Esse vaqueiro, o seu pai foi ensinado Pra derrubar touro grave, amarrado no morão Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Quem é o vaqueiro que honra o seu terno de couro Seu cavalo vale ouro Só multa pra derrubar Vai ser vaqueiro Até a hora da morte Trago o sangue e o esporte E o seu porte é campeão Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Quem é que canta 100% vaquejada Sua marca registrada Nos versos de uma canção Esse vaqueiro Já nasceu apaixonado Por mulher cava ligado A cultura dos perdão Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu Amar vida do gado, vivo apaixonado Esse vaqueiro sou eu Esse vaqueiro sou eu, esse vaqueiro sou eu A má vida do gado, vivo apaixonado, esse vaqueiro sou eu Quem ama a mulher casada, é um sofredor insuspeito Eu digo porque tem uma, e mora aqui no meu peito Minha paz joguei por ela, já tentei esquecer ela Agora não tem mais jeito Estou amarrado nela, ela também tá afim Com seu olhar ela diz, ele também gosta de mim Tô amando essa mulher, se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu tanto, já está enraizado Eu tenho que desabafar, não posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abre a boca e dizer Que eu estou apaixonado Mulher do tempo menina, nova tem goze sensata Bem vestida é minha dama, tem roupa é minha gata O seu calor me esquenta, seu cheiro me alimenta E a sua ausência mimar Não adianta conselho, venha de onde vier Dizendo que ela é casada, eu procuro outra mulher Eu amo ela somente, e o coração da gente É quem escolhe o que quer Eu farei tudo na vida Pra nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver que ser assim De tudo eu sou capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Homem da cabeça fria Tem noites que eu passo a noite Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha rasa Depois vou levá-la em casa E o besta não desconfie Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamando de meu perrão Vivia passando a mão Nem mosca posava nela Dizendo eu ser casado Eu quero dele não posso Mas se ela fosse viúva Ou largaça aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijando a boca dela Os trinta dia do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é a que é Os trinta dia do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é a que é Zé Carlos Vaqueiro É 100% Vaquejada Eu sou vaqueiro Amo a vida do garo Com vaquejada Sempre fui apaixonado Numa fazenda Eu fui nascido e criado Com oito anos de idade Eu já campeava garo Numa fazenda Eu fui nascido e criado Com oito anos de idade Eu já campeava garo Trapegador e o meu pai me ensinou O meu cavalo foi O meu pai que comprou Borda de couro, perneiro e chapéu gibão Foi presente do patrão Que ele me presenteou Borda de couro, perneiro e chapéu gibão Foi presente do patrão Que ele me presenteou Hoje eu me sinto um vaqueiro realizado Considerado na minha vida brigado Carvaligado sempre foi minha paixão Pela filha do patrão Eu estou apaixonado Carvaligado sempre foi minha paixão Carvaligado sempre foi minha paixão Pela filha do patrão Eu estou apaixonado Para o seu pai eu vou pedir a mão dela Porque há ano quero me casar com ela Não tem dinheiro mas o meu amor é dela É um amor verdadeiro Não é um amor de novela Não tem dinheiro mas o meu amor é dela É um amor verdadeiro Não é um amor de novela Por esse amor vou enfrentar o pai dela Por esse amor enfrento até uma guerra Por esse amor dois corações se revela Ela nasceu pra ser minha e eu nasci pra ser dela Por esse amor dois corações se revela Ela nasceu pra ser minha e eu nasci pra ser dela